Música Maria, eu vejo o material para cima de seminação de pão. Música 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 E outra coisa que eu vou mostrar para vocês mais uma vez, E uma coisa que eu vou mostrar para vocês, Obrigado. Obrigado. Olá. É interessante que você possa realmente aprender isso aqui, muito interessante. Uma peça franca E uma peça franca E uma peça franca É bem legal Você pode explicar A nossa cremagem A gente tem um pouquinho Um pouco de palco Em uma peça franca E vai ficar com o trabalho Um pouco de amigas Você vai ver O meu trabalho O meu trabalho É muito possível Aí você já vai E dá um joinha A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA